Caminhoneiros e o tiro no pé que Alexandre Moraes acabou de dar. Guardem comida, não tem hora pra parar. Nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, já amanheceu com a forte repercussão entre o novo embate Caminhoneiros X Alexandre de Moraes. Vale lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, mandou bloquear as contas bancárias de 43 pessoas, entre elas físicas e jurídicas, que supostamente estariam financiando manifestações de caminhoneiros no Brasil. Além disso, segundo a decisão de Moraes que foi assinada no dia 12, o bloqueio é necessário, adequado e urgente, diante da possibilidade de utilização de recursos para o financiamento de atos ilícitos e antidemocráticos. Entretanto, de acordo com diversos áudios e vídeos que já viralizaram na web, a atitude de Moraes foi um verdadeiro tiro no pé, pois os caminhoneiros prometem parar o país a partir de hoje. Confira a resposta, na prática dos caminhoneiros a Moraes. Vale frisar que em diversos estados já alertam para paralisação e entre diversos áudios que estão circulando na web, um dos conselhos oferecidos pelos próprios caminhoneiros é para que o povo, estocar comida, pois não tem dia nem hora para parar. Desafiar os caminhoneiros foi o mesmo que colocar a corda no pescoço, subir no banquinho e pular. Só um sujeito no alto da sua prepotência, e prestes a cair, cometeria um erro tão grande. A soberba precede a ruína, o espírito arrogante precede a queda. Comentou um internauta. E você, o que acha? Deixe o seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Bequerral, e até mais.